E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, agora sim, no canal do Corrida Perfeita. Cara, você imagina que eu comecei fazendo esse negócio lá no meu perfil, no André Ascar, cara? Aí eu só fui me ligar depois que eu tava no lugar errado. Mas faz parte! Então aí, e agora, desculpa o atraso, mas vamos aí trocar aquela ideia, falando sobre recuperação, pós-treino, pós-prova, quais são as melhores e mais eficientes maneiras de você aproveitar os ganhos no treino, ou as lesões geradas no seu treino, que vão recuperar, cicatrizar e virar supercompensações e te tornar mais forte, mais resistente, pra que você suporte o próximo treino de maneira mais... não tão exaustiva, não tão cansativa. Não é mesmo? Querendo ou não, é o princípio da sobrecarga no treinamento que vai tornando você mais forte, mais veloz, mais resistente. E por aí vai. Vamos nessa, então, trocar uma ideia. Lembrando sempre, por favor, coloque suas perguntas no balãozinho aqui embaixo. O balão é mais ou menos aqui que fica. Beleza. No balão embaixo, pra que eu possa responder ou dar uma melhor atenção à sua dúvida. Beleza? Lembrando, vamos compartilhar ideia, trocar ideia, que é assim que a gente vai crescendo. Juntos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Beleza? Hoje eu até coloquei uma camisetinha clássica aqui do Corrida Perfeita. Essa aqui é lá dos primórdios de 2017. Acho que só eu tenho essa camisa. Acho que nem o Thiago tem mais essa camisetinha do Corrida Perfeita. Pra lembrar uma coisa pra vocês, que é o principal, sobretudo, do treinamento. Consistência é quem faz a diferença no seu treino. Não é o seu treino com tênis de placa de carbono. Não é aquele treino chave de tiro, 10 de mil na sua preparação pra maratona. É sim a consistência durante toda a programação do seu treinamento. E a recuperação acaba se tornando algo fundamental para que você esteja apto a manter os seus treinos de forma consistente. Porque uma má recuperação vai fazer com que você não, claramente, recupere o seu corpo da maneira adequada pra próxima pancada que você vai dar, pra próxima rodagem que você vai fazer. Você não vai ter a força, não vai ter o ânimo pra poder fazer o que foi planejado. E como que a gente pensa a melhor recuperação? Primeiro ponto. Recuperação, a melhor recuperação é simples. Descanso, comida. Sono, que tá dentro do descanso. Beleza? Ou seja, é comer bem, descansar bem. E dentro desse comer bem, tem hidratar-se bem, repor bem a questão dos seus líquidos, seus fluidos, água. Assim como também seus eletrólicos. Assim também como carboidrato, proteína. É todo um componente nutricional no qual você tem que recuperar o seu organismo pra que você possa ter a resposta adequada numa pronta recuperação. Porque o seu corpo tá precisando de, digamos, tijolinhos, cimento, para reconstruir aquela musculatura danificada, pra melhorar uma certa ação fisiológica no seu corpo. E você precisa das ferramentas, ou melhor, do material de construção pra que isso seja executado. Então, uma alimentação balanceada, uma alimentação ajustada para o esforço previamente feito, é fundamental pra que você se recupere bem. Ah, Andrei, o que eu tenho que comer depois de um treino longão? Eu não sei, cara. Porque, primeiro, eu não sei qual que é esse longão. Segundo, eu não sei em que momento está esse longão na sua vida. E terceiro, eu não sou nutricionista. Você tem que buscar isso no profissional correto. Você busca essas informações mais assertivas com o nutricionista. Eu não vou dizer pra fugir das informações genéricas que a gente encontra na internet, porque, muitas vezes, só um bom entendimento sobre nutrição já vai te ajudar bastante no seu entendimento sobre a sua recuperação. E, por vezes, dependendo do atleta, do nível de estresse que você está exercendo, você vai necessitar de uma suplementação para isso. Mas, de forma geral, eu acredito que uma alimentação bem equilibrada ao longo do dia e ajustada depois do seu treinamento vai te ajudar muito nessa recuperação. E quem vai te ajudar, na melhor maneira, para te orientar ao longo do dia é o nutricionista. Caso você não tenha disponibilidade de nutricionista e essas informações gerais, você pode encontrar no nosso aplicativo do Corrida Perfeita. Houve o nosso assessoramento pelo grande Paulo Mendes, que prescreveu pra gente, ele botou lá um guia nutricional pra que você possa ter um melhor entendimento sobre nutrição e como os componentes nutricionais vão trabalhar dentro do seu organismo e também na dieta. Então, buscar a informação de maneira correta vai te ajudar muito. Porque tem muita coisa falando, Ah! Vou tomar a laranja gelada da Malásia. A laranja gelada da Malásia vai ter um melhor aproveitamento da vitamina C, assim que os antiácidos e os anti, não sei o que, anti-envelhecimentos todos para ter uma melhor recuperação e não ter rugas durante a corrida. Isso pode ser um engano, né? Então, busque um profissional competente com boas informações para você se orientar. Beleza? Então, já falamos de forma rápida que a alimentação vai te ajudar muito. E a alimentação ainda vai te ajudar muito em outro ponto, que é a recuperação do descanso do seu organismo. Porque muitas vezes uma alimentação pesada, gordurosa, ela também vai trabalhar em todo o sistema digestivo, porque vai gastar muita energia para processar esse alimento, ao invés de já trabalhar nessa energia para outros lugares do seu organismo, para você já estar pronto. Beleza? Não pode ficar. Por isso que a gente tem aquela indisposição quando come demais, né? Porque você está gastando uma energia danada na sua barriga, enquanto podia estar gastando energia em outros locais. Então, mais uma vez, a alimentação balanceada entra muito nisso. E aí? O descanso? Dormir? Da mesma forma. Dormir de barriga cheia já foi visto aí em alguns estudos, que atrapalha também para você pegar o sono. O seu sono fica de forma mais, como eu posso dizer, de stand-by, né? Você não está plenamente descansado, porque o seu corpo ainda está trabalhando no sistema digestivo, que é para processar essa comida, e você tinha que estar mais relaxado. E você ainda não conseguiu esse relaxamento. Então, pode até causar insônia, uma feijoada à noite, não é mesmo? Além de todo o processo que pode te levar ao banheiro. Então, a alimentação também entra no fundamento dessa recuperação. E por falar em recuperação e sono, a gente não pode deixar de falar do álcool também. O álcool, de forma nenhuma, vai te ajudar na sua recuperação. Beleza? Por mais que você pense, e já foi dito durante vários anos, que o vinho era bom para o coração, isso já caiu por terra há um certo tempo. Porque tudo que contém o álcool, a primeira coisa que o seu corpo vai fazer é metabolizar esse álcool. Ele vai parar todos os outros processos que ele está fazendo para metabolizar o álcool, para tirar o álcool do seu organismo, para eliminar esse negócio que ele não pode ficar lá no seu organismo. Mesmo em baixas quantidades. E aí, eu tomo uma para relaxar e tal, tudo mais. Pô, dá uma aliviada na tensão, eu fico mais calmo. Aí, eu tomo uma para dormir. Mas lembre-se, o seu sono não vai chegar à profundidade que ele deve chegar com o auxílio do álcool. Você pode apagar de uma vez, porque o álcool, ele faz uma coisa que ele tem que processar o álcool, ele cansa o seu organismo. E você cansado, você dá aquela apagada. Beleza? Mas você não chega ao sono mais profundo, porque ele ainda te deixa meio perturbado ali, o negócio não ajuda a você ter o sono regenerativo no seu organismo. Então, o álcool, de forma simples e efetiva, ele não vai te ajudar na recuperação. Mas a gente tem sempre que lembrar também que a gente não é uma coisa separada da outra. Beleza? Eu não estou aqui querendo botar regra para ninguém, porque cada um leva a sua vida da maneira que você achar mais adequada e dentro do equilíbrio da vida no qual você encontrou e você encaixou. Beleza? Então, você quer recuperar com álcool? Recupera. Você não vai potencializar muito o seu organismo. Eu preciso daquele tacinha? Beleza. Toma. Faz bem para você mentalmente, você relaxa. Aquilo já é para você quase que um ritual. Beleza? Mas lembre-se que fisiológico, a parada chata, digamos, da ciência do nosso corpo, da fisiologia aqui de baixo, não da parte aqui de cima. Muitas vezes que o relaxamento do álcool traz um desestress, né? A gente perde um pouco da ansiedade ou pode atrapalhar e aumentar essa ansiedade. Tem cada pessoa que se liga com uma droga de maneira diferente. É, o álcool é uma droga, tá, gente? Então, as drogas acabam que funcionam dessa forma na nossa cabeça. Pode relaxar, pode melhorar, pode potencializar algumas coisas e potencializar coisas que a gente não quer. Beleza? Então, se possível, para você recuperar melhor pós-treino, pós-prova, corte o álcool. Beleza? Então, tire o álcool da sua vida ou então qualquer outra coisa que possa atrapalhar o seu organismo a recuperar e ele estar pronto para a próxima tarefa. Beleza? Então, passamos pelo álcool, alimentação e o sono. O sono, a higiene do sono, ter um sono renovador. Aí entra no processo também disso aqui, ó, que vocês estão me vendo agora. O celular, é... Se tiver live depois das 21 horas, não assiste nenhuma live não, tá, gente? Desliga o celular, vai dormir, porque essa luz, essa luz branca, luz azul, não sei qual é a cor, eu sempre esqueço com a luz, que vem nos nossos olhos atrapalha também a maneira como a gente dorme, a desligar o nosso cérebro, para a gente se ligar no nosso ciclo circadiano, de anoitecer, o corpo já vai tendo aquela liberação um pouco maior de melatonina, você relaxa para você dormir e para você ter um ciclo de sono potencializado e melhorado, para que você acorde revigorado. É, então você trabalhar bem a qualidade do seu sono, buscar um ambiente calmo, se possível, né? Os grandes centros, tantas buzinas por aí, barulhos, vizinhos e festas, é sempre um pouco mais complicado. Vai buscar um ambiente calmo, escuro e de preferência geladinho, em torno de uns 22 graus, isso tudo vai favorecer ao seu sono e ao relaxamento do seu corpo, que vai compensar em muito na sua recuperação. E mais uma dica para o sono, que a gente não pode esquecer, evite tomar um monte de água antes de dormir, tá bom? Para você não ficar levantando para fazer xixi à noite. Beleza? E se for necessário, deixa um copinho de água ao lado da sua cama. Isso também pode te ajudar a não ter que levantar para ir lá na cozinha para ter que beber um gole d'água. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira. Mas quanto mais você cortar menos o seu sono, melhor vai ser para você e a sua recuperação. André, e o cochilinho no meio do dia? Olha, tem se visto muito isso sobre o cochilinho no meio do dia, que às vezes é válido você tirar esse cochilo. Na Espanha isso é até cultural, né? A siesta, a famosa siesta lá, não é a fiesta, que também é muito cultural lá. Você tirar um cochilinho no meio da tarde, as lojas não funcionam ali, acho que é em torno de umas 3 horas da tarde a galera tira para dar uma cochilada. A galera da Espanha gosta de trabalhar pouco na hora do rush. Beleza? Mas é, isso tem fatores que levam, que são positivos, mas é aquela recuperação de 20 minutinhos do cochilinho, 10 minutos, só para dar um reboot, né? Um restart lá no seu organismo, para você dar uma reenergizada. Isso também favorece um tanto a reenergizar o seu corpo e ao seu organismo, ele se reequilibrar. Beleza? Outro ponto interessante sobre recuperação, assim, de forma mais holística falando, é você fazer o seu treino e depois ficar sentado durante muito tempo, com as suas articulações, sejam flexionadas, você não está no estado de relaxamento, que seria deitado, esticado, estendido no chão, você ficar encolhido, sentado de perna cruzada, isso tudo vai atrapalhar a sua recuperação. Você vai esfriar o seu corpo logo após aquele momento, no qual a sua articulação está mais flexionada, não é mesmo? estendendo, esticando um tanto dos seus tendões, a musculatura também foi esticada, na hora que volta, dá aquela nhaca, né? Fica doendo tudo, então, presta atenção nisso, porque nesse momento você pode até arrumar uma contratura, sabe? Você faz um exercício muito forte, depois vai lá e senta, e fica naquela posição parada ali, aí depois você vai voltar, o músico dá aquela repuxada. É, então, preste atenção nisso também, você fazer um volta calma depois da sua atividade, né? Você está em uma atividade de alta intensidade, você baixa um tanto essa atividade para você ir fazendo com que a circulação no seu organismo se mantenha ali, o fluxo sanguíneo, né? Um pouco mais elevado do que o normal, para ir ajudando a remoção dos metabólicos na musculatura e tudo mais, na sua corrente sanguínea, te auxilia também nessa recuperação. Aí a gente pode entrar também em recuperação passiva, recuperação ativa, quais seriam as melhores recuperações para a ação do corpo, né? Houve um estudo falando sobre a recuperação ativa e a passiva, ai meu Deus do céu, não veio ele na cabeça aqui agora, não, que ele estava comparando justamente as duas modalidades, né? De quem ia lá e fazia um pedalzinho, ou quem ia lá e simplesmente parava. Ai meu Deus do céu! Mas foi visto que o pedalzinho, a atividade leve, favorecia na recuperação, de modo geral, da musculatura e não necessariamente do cansaço do corpo como um todo. Então, às vezes você parar e realmente não fazer nada, ajuda você a voltar aos níveis normais, frequência cardíaca basal mais rápido do que você em atividade fazer um movimento. Mas se a gente observar os grandes atletas, a gente fala de top atletismo ou top ciclismo, depois da volta da França, por exemplo, cada estágio, a galera pedala seus 200, 180 quilômetros ali, dando aquela paulada no final, e depois é pelo menos mais meia horinha na bicicletinha, só girando para ajudar e facilitar nessa recuperação. Na corrida, vale a fazer meia hora na pancada? Não necessariamente. Por quê? Qual é a grande diferença da corrida para o ciclismo? Não é mesmo? O impacto. Na corrida, você está o tempo inteiro ali, batendo o seu corpo contra o solo. Então, você tem uma ação muscular mais lesiva, por assim dizer, da sua musculatura para absorver esse impacto. É cadeia aberta. No ciclismo, é cadeia fechada. Então, isso facilita a remoção, sem gerar mais um grande número de... lesão muscular, que esse que é o grande ponto. Beleza? E gelo, Andrei? Eu já vi muita gente com gelo. Cara, isso é um grande conflito ainda, porque a ciência ainda não comprova a melhora da utilização da crioterapia pós treino, pós não sei o que lá, na recuperação em si. Mas a gente vê também vários atletas executando isso. Galera vendendo banheira inflável de gelo para você fazer isso na sua casa. Cara, é o tipo de coisa polêmica que eu não curto muito fazer, para mim, e nem recomendo, porque eu não gosto de ficar sentindo dor, e principalmente porque eu não sinto os benefícios ditos por ela. Beleza? Normalmente, eu boto gelo se eu quero anestesiar alguma coisa. Se eu quero anestesiar a minha perna, beleza, vou lá e faço. Mas essa fase de constrição do organismo nem sempre é benéfica. Ainda não foi comprovado isso, dos benefícios da crioterapia. Mas se você faz, você se sente bem e está renovado, cara, vamos embora. Um ponto interessante que a gente pode falar, que você também poderia utilizar uns analgésicos na recuperação para você parar de sentir dor e assim prosseguir no seu treinamento. É a gente entender que essa parte da recuperação do nosso organismo faz parte desse processo de supercompensação. Sacou? O seu corpo ser sinalizado de que ele precisa trabalhar para recuperar, não é mesmo? Ele estaria trabalhando mais o seu sistema anti-inflamatório ali para curar essa inflamação que foi a corrida, a atividade que você exerceu. Se você vem com algo externo ao seu organismo, o seu organismo entende que ele não precisa trabalhar tanto para recuperar, porque daqui a pouco vem alguma coisa. É como se tivesse um grande fogo, né? Queimando na floresta. Só que os bombeiros não entendem que está queimando tanta floresta porque, ah, vou mandar 20 bombeiros lá agora para apagar a casa do fogo. Aí daqui a pouco vai lá ver, porra, não sabe de tudo isso de bombeiro não. Vou mandar só 10. Vou mandar só 5. E daqui a pouco você fica refém desse sistema porque o seu organismo não está preparado para trabalhar ativamente nessa recuperação do seu organismo. Ele está sempre esperando alguma coisa de fora. E aí a gente fala dos anti-inflamatórios, por exemplo, advil da vida, os outros também. Tem o advil que é ibuprofeno. E tem o... Minha cabeça hoje não está boa. Que também é um... É para dor que seja. É o paracetamol. Também que é bem utilizado em provas de endurance e tudo mais. Eu utilizo muito desses dois para dar uma inibida na dor e você continuar no seu treinamento. Isso tem o intra e também tem o depois. Você está todo lascado e você vai lá e toma esse negócio. Da mesma forma, se você estiver durante o seu treinamento e você começa a tomar a medicação para você se recuperar, você acaba tornando o seu refém, o seu corpo refém dessa medicação para você ter esse auxílio. E lembrando que isso, durante o treinamento, essa recuperação no próprio, a prova em si, intra-prova, você tem que levar em consideração que você tem que hidratar muito mais o seu corpo, senão o seu organismo pode entrar em colapso. Por conta disso, uma sobrecarga do seu rim. Porque, por vezes, ele vai dar um relaxamento muscular não só naquele lugar que está doendo, mas no seu corpo como um todo, em todos os processos que estão sendo utilizados. Beleza? Então, com isso, pode acabar prejudicando o seu sistema, principalmente os rins. Então, tem sempre que se ligar nisso e não exagerar. Tem gente que faz dieta de burofeno em prova. Não, no quilômetro 20 eu vou tomar um, no 30 eu vou tomar outro e, quem sabe, no 50 eu tomo mais um só para rebater. Aí tem que tomar cuidado, sua saúde está em risco, beleza? O quanto mais você conseguir expor o seu corpo de forma natural ao esforço e deixá-lo recuperar de forma natural, o melhor é, mais forte o seu corpo vai ficar. Beleza? Então, eu acho que eu já falei sobre a recuperação, nutrição, alimentação, descanso, recursos... Ah, sim! Um que é muito interessante que eu gosto de utilizar é a meia de compressão. Existe a massagem também, a liberação muscular, né? Porque muitas vezes... Ah, liberação miofacial, né? Mas ninguém libera a miofácia ou... Tá, são só nomes, mas é massagem. Você vai lá e faz a massagem para ajudar mecanicamente, externamente, para destravar sua musculatura, relaxar, botar as fibras musculares para elas, digamos, de certa forma, trabalharem de forma normal. Porque trabalha muito, ingerce muito, ela vai lá e meio que... Uma fica engrovinhada na outra. Não é bem isso que acontece, tá? Mas é só para ter uma noção. Ela fica meio que engrovinhada, fica presa. Fica aquele nozinho ali, aquele ponto de tensão, aquele trigger point. Então, muitas vezes, você massagear aquela musculatura para soltar, para destravar aquele músculo que ficou travado, te ajudou na recuperação. É um fator externo? É um fator externo. Mas vai te ajudar por conta da fadiga do seu corpo para você estar de prontidão para o próximo treino, tá? Muitas vezes, a fadiga do corpo, a fadiga muscular promove esse tipo de contratura, né? A ação do músculo ficar bem travada ali. E você, liberando a musculatura, você vai distensionar ali o seu músculo. E com isso, você também vai tirar uma tensão em cima de outro cara que não consegue ficar, ter muita flexibilidade e elasticidade ali, que é o seu tendão. Então, você acaba prevenindo qualquer tipo de circunstância por exagero e sobrecarga no tendão. A massagem é o que eu recomendo a todo mundo. E ainda é relaxante. Mas tem umas que são estressantes, né? Se você vai fazer aquelas liberações no qual o cara faz mais força, passar mais tempo pressionando, mete o cotovelo assim, parece que o cara está ali para te judiar mesmo. Ele só lembra das provas. Após prova, então, fazer esse tipo de massagem, cara, isso aí é perigoso, tá? Essas passagens mais fortes. Após prova, assim, que você fez força, após treino que você fez muita força, ali, logo depois, cara, é só no amor, é só para relaxar, você distensionar. Não é para consertar nada, não, porque senão você pode acabar e quebrando. Porque o seu corpo já está desgastado, está todo lesionado, você ainda vai pressionar, vai puxar mais da fibra. Cara, a chance de você se machucar é grande. E além de tudo, ainda dói para caceta. Por isso que é interessante, num horário diferente do seu treino, você fazer esse tipo de ação, beleza? Não antes nem depois. E dependendo do tipo de liberação que você fizer de massagem, ainda é recomendado que você nem treine forte logo depois disso, porque sua musculatura está nanificada, você vai ser prejudicado na sua performance e ainda pode acabar se machucando, dependendo do tipo de treino. Beleza? Então, não é a todo momento. Uma coisa que é meu sonho de consumo, cara, que eu não faço propaganda, não ganho nada de ninguém, eu um dia ainda vou ter dinheiro para isso, é aquelas botinhas pneumáticas. Cara, aquilo ali é bom demais, se der para você colocar toda noite ali antes de dormir, faz só aquela massagem, barzinho, pressionando aqui, pressionando ali, pressionando cá. Pô, isso vai ajudar. Vai ajudar ainda em outro fator, você sentir as suas pernas frescas, você ficar mais relaxado, você ficando mais relaxado, você dorme melhor. Tudo vai acompanhando o ritmo de melhora dessa recuperação. E com isso, o seu nível atlético vai subindo, porque você vai recuperando melhor. Mas aí, é aquele negócio, né? Recursos financeiros. Aí a galera fica preocupada com quem toma doping, né? Porque é outro recurso financeiro, né? Aí já é um recurso externo que não está dentro das regras, não é mesmo? O cara vai lá e toma uns produtinhos, seja um aumento de testosterona, que isso também vai ajudar na sua recuperação, vai facilitar um monte de coisa, os exógenos de algumas drogas aí, aplicadas por, sei lá, pode ser por um amigo, ou então por um próprio endocrinologista, que sabe bem o que está fazendo, tá? Isso pode ajudar na sua recuperação. Só nem é legal para o meio esportivo, né? Mas o que eu queria falar é o pessoal amador que fica preocupado com quem toma alguma coisa, quem se dopa, né? Porque se a gente parar para pensar, quem tem grana, já tem um doping financeiro, então, porque se o cara puder ter o nutricionista, puder ter a bota, puder ter a massagem, puder ter a acupuntura, puder ter as noites de sono, não tem filho, não tem um papagaio para dar de comer, porra, esse cara está no doping danado, tem que ter uma categoria só para ele, velho, porque é para ele elite, elite ele, depois os amadores. Porque a potencialidade, a capacidade desse cara, que ele tem, essa pessoa tem de descansar, e de treinar, de se alimentar com os melhores nutrientes, de ter as melhores coisas, ele vai estar à frente, me desculpa, mas ele vai estar à frente. O mundo não é justo, não se trata nem sempre de meritocracia, mas as pessoas têm uma capacidade financeira que facilita as coisas para as pessoas, beleza? Então, algumas pessoas têm essa facilidade, e não adianta a gente querer reclamar dentro do mundo competitivo, porque a competição é isso. Beleza? Então, vamos lá, assim, a gente não pode ficar bravo quando alguém foge a regra, a regra é a regra. Bom, vamos ver aqui o balão, galera, espero já ter cumprimentado, ajudado vocês com alguma coisa aí durante esse meu conversa aí de caraca, já quase meia hora, me delonguei demais. Boa noite, TK Pride, e boa noite, mano, minha dúvida é se faz mal correr todo dia. TK, depende, cara, depende, às vezes você pode correr até duas vezes por dia, todo dia, depende do seu momento do treinamento, depende de quem você é e onde você quer chegar. Em breve, nas melhores lojas, a camisa com essa frase. Valeu, TK. Rosibin, iniciei musculação por estar com sobrepeso, mas agora comecei a correr também e todo mundo fala que musculação atrapalha a corrida, o que fazer no meu caso? Rosibin, olha, musculação não atrapalha a corrida, beleza? depende de que musculação a gente está falando, que tipo de treino de musculação você está fazendo, que tipo de corrida você está engajado nisso e como é que está o planejamento da sua semana de treinamento. Encaixando a corrida, encaixando a musculação, encaixando o descanso, encaixando o seu trabalho, família e tudo mais. como que isso tudo engloba. Por isso que é tão importante a gente ter um planejamento adequado de forma individualizada. Isso tudo você consegue aqui no Clube Corrida Perfeita. A gente vai olhar para o seu dia a dia, para o seu treinamento, como é que você está hoje para a gente elaborar o melhor plano de treino. E a musculação que a gente tem em mente não vai atrapalhar a sua corrida. Beleza? Sempre de acordo com o seu objetivo. Vamos que vamos! Pergunta dos stories. Corro forte, sou triatleta. E sim, hein? Vale a pena comprar creatina mesmo sendo atleta de endurance? Não sou nutricionista para responder de forma efetiva, mas hoje em dia a creatina já vem sendo estudada até mesmo para a saúde do cérebro. Então, para até pessoas que não são atletas, a creatina pode ter benefícios na saúde. Beleza? E um nutricionista já me passou uma vez suplementação de creatina mesmo eu sendo atleta de endurance. Então, converse com o seu nutricionista para ver se essa é a necessidade para você, para a performance no seu esporte. Beleza? Mas a creatina, cara, é um dos suplementos que são mais validados, já foram muito estudados sobre a sua eficácia. Beleza? Só tem que ver se ele se adequa para a sua necessidade agora. Em que momento? Pergunta do Stories. Muita dor no corpo pós-prova. Primeira corrida ontem. Como melhorar isso? Treinando mais. Quanto mais você preparar o seu corpo, mais rápido ele vai se recuperar. Eu lembro quando eu fiz meu último 100... Último não. É, foi o meu último 100K de asfalto. Cara, no outro dia eu estava zerado. Estava de boa. Corri mais rápido do que o meu primeiro 100K de asfalto. No primeiro 100K de asfalto no outro dia eu estava, cara, uma lesma, né? Só me arrastando e tudo mais. Cheio de dor. Já nesse meu segundo, quando eu estava num momento de treinamento maior, mais adequado e tudo mais, por mais que eu tenha penado e que eu tenha quebrado na prova, eu estava andando, não estava mais sentindo minhas pernas, no outro dia eu estava completo. Porque o meu nível de treinamento já estava mais elevado, com isso a minha recuperação ficou facilitada. E isso, eu mesmo dando uma pancada num dia, eu recuperava meu corpo muito mais rápido para a próxima pancada no outro dia. Então, o treinamento, a consistência nos treinos vão te fazer ter essa recuperação mais rápida. Beleza? Mas tudo depende da pancada que você deu no dia anterior. Ok? Pergunta do Stories. Boa noite. Boa noite. É sempre uma boa noite. Mas melhor ainda é um bom dia. Quando a gente acorda, né? Porque pode ter dia que a gente não vai acordar, né? Posso correr 5km todos os dias ou preciso de um descanso maior que 24 horas? Depende, depende. Mas você pode correr 5km todo dia. Mas se você não está fazendo nada e vai correr 5km todo dia agora, a chance de você se machucar é grande. Se você já corre há 10 anos e está correndo 5km todo dia, talvez não faça nem cosquinha mais 5km todo dia. Tá? Então depende muito do que você está querendo com essa corrida de 5km. Depende muito do seu objetivo com a corrida. E para te ajudar com os objetivos na corrida, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. A gente vai prescrever o treinamento mais adequado dentro das suas possibilidades e dos seus desejos. Valeu. Acabaram as perguntas. Chegamos às 8 horas e 2 minutos a doutora Juliane Barbosa aí. Oi! Tudo bom? E aí? A Elane Pimenta quer emagrecer? E Deise Manoela Lira não sei como começar. Vai! Começa baixando o aplicativo do Corrida Perfeita, cara. Tem várias informações lá, tem aulas, tem exercícios gratuitos, tem várias orientações sobre corrida. só você ir estudando lá você já vai ver. Mas a melhor forma de começar mesmo é um passo depois do outro. Dê um trotezinho, atravesse a rua quando estiver passando o carro, mas de preferência atravesse no sinal. Tá bom, gente? Se exponha. Se exponha a prática da corrida. Dê um passo. Não tem mistério a corrida em si. Você tem que perceber o seu corpo, sentir o seu corpo, se permitir a isso e ver o que acontece quando você executa a corrida. É interessante você pensar que o nosso movimento, o nosso padrão de movimento, ele vem do hábito que a gente tem sobre esse movimento que a gente está executando, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos costumes. Então, a nossa corrida pode estar contaminada pelos nossos hábitos ou contaminada ou então alimentada pelos nossos hábitos. Depende de como que a gente faz tudo isso. A gente já corre durante o dia, se a gente brincava muito quando era criança, se a gente não brincava nada. Então, isso tudo vai trabalhar bastante no seu padrão de movimento. Tem pessoas que têm maior familiaridade com a corrida porque, pô, praticavam esportes, corriam, outras pessoas não. Mas se permita correr. Se permita correr, vai percebendo o que acontece com o seu corpo, vai estudando. E se possível, logo de cara, já busque um profissional de educação física para te auxiliar na programação do seu treinamento, do quanto correr em cada dia para que você possa ter uma evolução gradativa e segura. E se você quer saber onde você encontra um profissional de educação física, vem para o Corrida Perfeita, treine com a gente. Beleza? Baixe o aplicativo, vem treinar com a gente. Valeu! Beleza. Não temos mais perguntas aqui. Ah, Gilmar... Gil Maria Alves. Acabei de fazer o treino CP de hoje. Valeu, Corrida Perfeita. Eu que agradeço, Gil. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança que você está treinando com a gente. Última pergunta aqui que eu vou responder do Raí Vilas. Comer frutas como melão e banana ajuda? Ajuda para danar, Raí. Pô, tem muito carboidrato, é energia, cara. Energia é bom para o nosso corpo, a gente se sente bem. O mamão também ajuda, né? No trato digestivo para a gente liberar ali, soltar. Então, o intestino leve também te ajuda muito a correr de forma mais solta, mais tranquila. O alimento vai te ajudar, mas você tem que encaixar esse alimento dentro de uma dieta regular. 20 bananas antes de um treino não vai ser interessante? Não, acho que não, né? Essa barriga vai ficar cheia. 20 bananas depois de um treinamento vai evitar minhas lesões? Não necessariamente. É todo um equilíbrio do nosso organismo onde a gente botar um ou outro alimento, isso talvez não faça diferença. Tá bom? Então, tenta equilibrar a sua dieta, o seu dia a dia para que você possa aproveitar da melhor forma. das comidinhas maravilhosas que temos por aí. Beleza? Então, gente, já são 20 horas e 5 minutos. Doutora Juliane Barbosa quer treinar com a gente? Uai, doutora! Tá fácil! Baixa o aplicativo do Corrida Perfeita, seja na Apple Store ou então na Google Play. Vai lá, para lá. Baixou o aplicativo? Lá vai estar solicitar planilha de treinamento. E a gente vai entrar em contato com você para saber tudo direitinho de quais são seus planos com a corrida e tudo mais para que a gente possa planejar o melhor treino. Lembrando que a gente tem treinamento presencial no Brasil inteiro. Você sendo um aluno do nosso essencial, um aluno do plano personal, você pode desfrutar desses treinamentos para encontrar nossos professores, para tirar suas dúvidas presencialmente, para você ter os nossos treinos técnicos com os educativos, as correções educativas, porque não adianta fazer educativo sem muita correção, sem muita percepção sobre o que você está fazendo. A questão de vir é só um aquecimento. Então, a gente tem esses treinamentos presenciais com a galera lá em Porto Alegre, no Rio, São Paulo, BH, Salvador e Brasília. Beleza? Então, nesses 5 lugares se você estiver viajando pelo Brasil, vou treinar uma vez por mês em algum lugar do Brasil diferente. Beleza? Vem treinar com a gente. Em breve, a gente vai estar no Brasil inteiro, lado a lado com vocês, rumo à corrida perfeita. Beleza? Valeu, gente! Aquele abraço, fiquem bem e até a próxima segunda-feira. E aí, tchau! Tchau! Obrigado.